E aí pessoal, aqui é o RDTR Snet. Eu, Henrique. Aqui quem fala é o BIS. Aqui quem fala é o CLAFIC. Quem tá falando é o FOC. E aí galera, aqui quem fala é o Thaleson. E aí galera, aqui é o Nexus e vim falar o porquê que a gente tá na DTR. E aí galera, é nós que tá de novo aqui. Quem fala é o CIS. E quero dar meus parabéns aí pra quem passou aí. Agora, pra quem não passou também, não desisti aí. E vou passar a bola pro Sabu aqui que ele vai explicar sobre o resto aí de quem passou. Valeu galera, abraço aí. CIS, vem voar comigo, falou. O Baiano falou muito bem aí, parabéns pra quem passou. E vou falar o nome das pessoas que passaram. O Baiano não, hein. Mas antes eu queria fazer um comentário rapidinho aqui do Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro ganhando 2x0 no Botafogo. Saindo da zona do rebaixamento e Cruzeiro ficando... Ó, pariu esse time mineiro aí, ó. Que pariu. Que vargem do cará. Vamos que passaram. Lucas, QS no final, K2, Islet, ISP e Nexus. Isso aí, bom dia. Por que você quer ser a DTR? Desmotivo, o primeiro é... Eu considero muito... Porque eu gosto muito dos membros dela, acho ele super bacana. A DTR me ajudou a descobrir minha paixão pelo Drift. E responsabilidade sobre suas ações. É que eu acho que a DTR é o melhor e maior plano, né? E pelo que eu vi, tem muita amizade lá dentro. Valeu aí, muito obrigado, falou. A DTR é o melhor plano, né? A DTR é o melhor plano, né?